Tô tentando lá, é cheio de gente tem aqui. Mas assim, pegou fogo foi na turbina, né? Foi? Foi, a turbina do lado lá, tá vendo lá embaixo do avião lá? Tá, na turbina. A parte principal do avião parece que agora que tá pegando, olha lá. Tá, na verdade, eu escutei o barulho, tava vendo a coisa ali, ó. Eu sou. Tava assim, meu filho. Ele decolou, ele sentiu uma bunda, ele veio na volta. Ele veio tudo torto, filho. Aí eu me dava lá olhando, o pessoal começa a sair com ele, porque ele veio na direção do bolo. Aí eu catei ele no colo e sai com ele, porque aí eu escutei barulho. Aí eu catei um gato. Meu Deus do céu, hoje eu fico. Chegou lá agora, chegou agora. Mas o fogo tá aumentando. Se eu não me engano, eu não vou me engano, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Que eu saia da frente à frente. Você vai dar o que vai lá agora? É o Bram Rote. É um limo-bórdão, né? Que eu saia da frente aqui, ok? É o Bram Rote. É um limo-bórdão. É um 3x aqui, ok? É um 3x aqui, ok? É um 3x aqui, ok? E aí É, conforme ele passei, ele virou.